Será que a fama é garantia de grana? Quatro famosos enfrentarão desafios incríveis durante cinco semanas e uma jornada rumo a uma vida financeira equilibrada. E irão sentir literalmente na pele que tombos, tropeços, deslizes e muito suor fazem parte do caminho de quem quer cuidar do bolso e ter uma vida mais tranquila. Está no ar o programa que em parceria com o Mercado Pago vai te ajudar a cuidar das finanças, sem economizar na diversão. Eu não sou organizada com dinheiro, amado. Eu compro e depois eu vejo o que vai dar. Quando você for ver o cartão, meu amor, eu chego a chorar. Sou péssima com finanças. Já tomei golpe, eu não sei investir, não sei quanto eu ganho. Tenho dinheiro e não faço ele trabalhar pra mim. Já fui com a Melu, ganhei um dinheiro maneiro com o YouTube, mas falta um pouco de inteligência na hora de administrar. Ganhei muito dinheiro e gastei muito dinheiro, às vezes gastos de necessário, mas espero que eu possa aprender aqui com a Gincana da Grana, que eu sei que vai ser muito importante pro meu futuro. Sejam bem-vindos! Adriana Bombom! Laura Keller! Megão da BL! Richarlison! Olha, gente, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com os roxinhos, mas também sabendo muito bem como cuidar do próprio Dindim. E quem vai dividir esse palco comigo é a orientadora e embaixadora de assuntos financeiros no Mercado Pago, Nati Finanças! Maravilhosa! Linda! Maravilhosa! A minha expectativa com a Gincana da Grana é que a gente vai aprender e ensinar muito sobre finanças de um jeito rápido, fácil e divertido. O brasileiro vai sair do sufoque e com certeza eu vou estar aqui pra te ajudar. Muito obrigada por você estar aqui com a gente! Ó, você já viu que essa turma precisa de uma ajudinha, né? Eu que agradeço, Sabrina, que a gente vai ensinar e aprender muita coisa sobre finanças. A gente vai descobrir que com a conta grátis de Mercado Pago fica mais fácil atingir o topo da escalada dos sonhos. E a gente já chegou aqui causando. A subida rumo ao topo da dignidade financeira vai começar. Essa é a nossa escalada dos sonhos. Os competidores vão ter que subir até o topo pegando o maior número de cifrões e colando na própria roupa. Cada cifrão coletado diminui 5 segundos o tempo total. Ao longo de toda a escalada, eles vão encontrar distrações que atrapalham a subida. Quando eles chegarem no topo, eles devem pegar as chaves que abrem os baús. Neles estão as peças de um quebra-cabeça que deve ser montado corretamente. Vê-se quem fizer a prova mais rápido. Preparados? Muito bom! 3, 2, 1... Valendo! Eita! Eu não enxergava nada. Eu só pensava em olhar para pegar o cifrão. Vai, Richardson! E está sendo uma estratégia diferente. É! Está querendo ficar rico aí, é? A minha estratégia é pegar o maior número de cifrões possível. Meu Deus! Essas distrações me perturbaram muito. As bolinhas caindo, a fumaça. Eu fiquei bem perturbada. Por que essas bolinhas, CO2? Porque assim, quando você tem um CO2, é o seu amigo que chama para sair. Sempre aquele amigo. Vamos sair, vamos sair. Mesmo você sem dinheiro. E a bolinha é aquela distração quando você está começando a sua vida financeira e você está vendo seus gastos, mesmo ganhando pouco, e acaba se descontrolando. Vai, bombom! E ela não para. E ela está querendo pegar bastante cifrão. O quê? Eu amo desconto. Lembrando que vence essa prova quem terminar em menor tempo. Pula! Ai! Peta! Aquele susto ali foi malucão. Eu quase caí. Vai, Laura! Ela já pegou a chave. Eu quis dar uma acelerada, né? Para terminar rápido a prova. E está indo abrir o primeiro. Se concentra, vai com calma. Caraca! Olha o que aconteceu com a minha unha. Olha aqui, gente. Ó! Quebrou. Quebrou. Olha a emoção, bombom. Abriu o primeiro. Matheus está mandando bem demais. Já está abrindo o terceiro baú. Vamos ver como ele vai se safar no quebra-cabeça, que é a nossa vida financeira, né? Ih, agora deu ruim. O nome já diz quebra-cabeça, né? Meio que complicou um pouquinho. Lembrando, Sabrina, os pilares da educação financeira é a organização, o planejamento e o importante é começar. Ai, gente. Ih, estou voltando de cabeça para baixo. Cada um aqui tem uma forma diferente de montar um quebra-cabeça, de utilizar uma estratégia e também fazer um planejamento. E isso é o nosso dia cria. Que dificuldade. Amigo, não é para mim. A vida financeira, às vezes, é assim, né, Sabrina? Às vezes, dá errado. E aí, você tem que fazer o quê? Recomeçar. Só tem que saber se organizar melhor. O mundo financeiro sempre passa com mudanças para melhorar a nossa experiência como cliente e para facilitar a nossa vida na hora de controlar os gastos e o dininho. A conta grátis no Mercado Pago existe para te ajudar a lidar com a rotina financeira. E lá, você administra o seu dinheiro com toda a segurança. E de um jeito rápido e fácil. Vai, Richardson! Gincana já foi. A última peça, a última peça. Vai! Foi! A bandeira, a bandeira! A bandeira! Fim de prova! Muito bem, gente! Fim de prova! E vamos conhecer quem ganhou a escalada dos sonhos. em 4º lugar, com 14 minutos e 57 minutos. É o tempo da Adriana Bombom. Tá bom pra você, Bombom? Não, amiga, não tá bom, não. Sabe o que é que foi? Eu me enrolei ali. A gente viu, o Brasil inteiro viu. É. E em 3º lugar, Matheus Negão da BL. Então, gente, quem será que levou a melhor? Laura Keller ou Richardson? Os dois já ganharam reality shows aqui da Record e usaram estratégias diferentes. Com uma diferença de um segundo. Ah, mentira. Ah, não. O grande vencedor da prova de hoje é você, Laura Keller! No tempo de 3,55 contra 3,56 do Richardson. Um cifrão a mais te colocava na frente, Richardson. Sua estratégia foi boa. Laura venceu a primeira prova e leva 8 mil reais. Richardson ficou em segundo lugar e ganha 6 mil reais. Negão da BL leva 4 mil reais. E pra Bombom, 2 mil reais. É, meu amor. É dinheiro, ó. Tô pegando até 2 reais. Agora, atenção, gente. A cada semana, o prêmio que vocês ganham acumula e quem chegar na final com mais dinheiro tem uma vantagem na disputa pelo prêmio extra de 50 mil reais. Bom, gente, o primeiro passo pra sair do sufoco vocês já deram. Sim. Abrir uma conta grátis do Mercado Pago que é rápido e fácil. De cara, o seu dinheiro já tá rendendo 100% do CDI. Ou seja, ele tá rendendo mais do que a poupança. É lá que eu vou botar o meu aqué. É, e pode fazer transações, tá? Inclusive pra mim se quiser fazer transações. Hoje vimos o quanto a educação financeira é importante, né? Para mais dicas, é só seguir as redes sociais do Mercado Pago. Então, até semana que vem!